é que é só vocês pessoal bom dia mais uma vez aqui o diagnóstico é rg-140 e batendo de luva na cara da concorrência veja bem essa máquina tá com uma falha aí ela não libera né não anda é tá dando um código de falha ali e ele até já não tava funcionando mas essa parte ele conseguiu funcionar ela né vamos funcionar ali pegar a câmera aqui para um amigo funcionar ela aqui Luquinhos fui meu chocada aí Luquinhos eu tenho vergonha de aparecer aí ó passa na aí meu filho primeira tentativa segunda tentativa aí agora tu tá faltando uma peça aqui ó a descarga porque ela quebrou ali ó subir aqui valeu turma quando ela tiver liberada a gente faz outro vídeo aí um abraço siga a gente aí é deixa um comentário e um abraço tchau